Olá, meu nome é Jefferson Damaceno Lima, sou biólogo pela SESACRA, Secretaria Estadual de Saúde do Acre, lotado no setor de vigilância em saúde ambiental. Com o surgimento da pandemia de Covid-19, passamos a dar apoio aqui ao município de Cruzeiro do Sul, atuando nas barreiras sanitárias, levando educação em saúde e orientações sobre proteção e prevenção para os transeuntes. Mas, com o avanço da doença nos outros municípios da nossa regional, fui designado para fazer o monitoramento e prestar assessoramento técnico ao município de Feijó, aqui no Acre, no qual estou trabalhando atualmente no relatório. E fico à disposição para contribuir com o que for possível para o enfrentamento deste problema, pelo meu Estado e, em consequência, pelo nosso país, em observação do juramento da profissão e para o fortalecimento da nossa classe. Um grande abraço a todos!